Hey 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 pessoal, estamos aqui de volta com Isaac e vamos tentar dessa vez o nosso último achievement com o Panther Lost. Vamos ver, é um bom começo, excelente começo de passagem, não sei se a gente pega alguma coisa para casar com o Hegel né, porque ele sozinho não é tão bom assim, vamos ver. Lembrando que eu preciso ir para os andares alternativos né, então pode ser que eu sofra bastante, eu preciso guardar uma chave e duas bombas para ir para os andares alternativos, então uma chave primeiro e depois das bombas né. Aumento o meu tier rate, vou achar que fica muito difícil, só dropa no chão, matar o boss logo. Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Ah merda velho! Rubicard! Não! Eu queria comprar esse item, se possível! Vou arriscar! Ah, vale a pena estourar minha machine, se agora eu já perdi a rogue card? Acho que não. Tem uma chance de ser aqui, sala secreta, tá? Não tenho nada... Esqueci que tem chance de vir isso também... Ok... Vamos lá! Pegamos um andar mais difícil... Ah, não posso tomar dano... Não é um morro então... Não que eu não vou morrer de outra forma né, mas... Vamos aqui... Start... Ok, posso checar a Curse Room... Eu vou concluir ela para ver se vem algum recurso... Beleza! Ahhhh... Não é bem o que eu esperava, mas... Ahhhh... Chave... E bomba... Já que dropou duas aqui, por que não né? Agora eu posso checar aqui também... Ahhhh... Agora eu posso checar aqui também... Ahhhh... Ahhhh... Yesssss... Vou pegar como investimento... Pfff... Sacanagem que ela voltou por causa do Tangsuga velho... Puta que pariu mano... Ahhhh... Saco... Pfff... Pfff... Yeah... Pode ser um dos dois... Provavelmente é embaixo da loja aqui... Mas não tenho como ter certeza... Mas calma... Não é... Vamos ver se vem alguma coisa no boss... Acho que não vai vir... Mas vamos ver... Ahhhh... Hummm... Esse item aqui é interessante né... Inclusive acho que eu não costei nego ainda... Mas com o boss... Acho que não... Não... Vamos ver outro... Ok... 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 Vamos lá... Eu queria... Um... Pog agora... Se bem que com o Pog... Minha velocidade... De... Ataque... Ia ficar ridícula... Não ia dar pra jogar... Ia matar todo mundo... Mas... Não ia dar pra jogar... A diferença... Sem tomar dano... Né... Pra assistir a Da Mãe... Pelo menos ele tem... Home In Tears né... Pelo menos tem Home In Tears... Vou ter usado ela nessa sala aqui, mas... Não sei se pode ser aqui do lado da loja... Não veio chave também... Pode ser aqui... Vamos ver se tem um do lado da loja... Vou querer esse... Não, então vou querer esse também... YOLO... É, mas não pode ser do lado esquerdo, então acho que não é aqui não... Mas vamos aí... E era, rapaz... E era... Talinha nojenta, não? Talinha nojenta... Vamos ver o que vai vir aqui... Ok, ok, ok... Imaginei que ia ser, mas por enquanto tá ok pegar esse aqui... Ah, mais nada... Vamos embora... Vamos pra cá... Não sei se eu devia estar vindo já pra cá, mas... Toma aí... Yeah... Talvez eu volte aí depois... Vamos ver... Por favor, moscas... Cadê meu item? Cadê meu item? Cadê meu item? Cadê meu item? Ah... Ah... Puta que pariu... Ainda bem que eu sou personagem facinha de jogar, né? Que saco... Vamos ver... Uh, esse item aqui é fantástico... Com esse aqui... Ok, tamo num bom começo... Se eu tomar dano na sala... Basicamente eu uso... E tenho mais uma chance de não perder o... Ah... O hobby card, né? Então por enquanto... Muito bom... É só isso andar? Ó... Ok, vamos ver aqui... Percei pra vir algum item de ferro... Dano... Seria ótimo... Yep... Como eu preciso ir pra Mother... Então não me importa se é a sala de... Essa ou se é a outra... Nesse caso... Conjoined, né? Deixa eu pegar... É... Vamos fazer aqui também... Ah... Não... Ah-ah... Obrigado... Valeu... Falou... É... É só isso... Chave pego no próximo andar... Tinha que ser essa curse... Margarita... Tinha que ser essa curse... Não gosto muito desse... Desse cucarinha... Mas... Conjoined, né? Então... Três vezes... Fantástico... Vamos ver aqui... Velocidade... Mas é o segundo... Segundo... Então... Sim... Obrigado... Ok... 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 Um pouco mais de velocidade... Deixa eu já liberar isso aqui... Ah... Não sei se eu vou querer achar a loja, pra falar a verdade... Mas vamos aí... Tem mais algum... Um pouco de andar... Pra descobrir... Ah... Basicamente... Mais isso só... É... Vamos ver... Ok... Ah... Tem Simstale... Já tinha esquecido... Ok... Já tinha me esquecido... Completamente... Ok... Bom... Esse aqui eu quero... Ah... Dá pra tentar dar dois rolls aqui... Um... Dois... Explodir... Ah... Yes... Eu gostaria desse aqui também... Mas... Ok... Tá ótimo por enquanto... Uma Mega também seria interessante... Mas não dá pra reclamar não... É... Fantástico... Enquanto... Ah... Quase que eu fiz bosta... Quase que eu fiz merda... Quase que eu fiz merda... Opa... Prestar bastante atenção... Nos... Baús... Talvez eu até desse tempo para pegar a Mama Mega, mas não vou abrir mão dessa ampuleta que fala. Power Glass, mais um de sorte, mais fogos, era bem que eu estava procurando, mas vamos aí, mais dano, mais range, duas coisas ótimas nesse personagem. Pegar a metade da faca, não era aqui, é para baixo, agora que eu lembrei. Ok, vamos lá, primeira metade, agora tudo bem voltar. Será que eu tenho que ir e voltar, toda hora eu tenho que ir e voltar. Dá para ver se tinha alguma coisa que me interessava na loja, mas... Só se viesse um Magic Mushroom ali para eu ficar feliz da vida. Eu estou feliz da vida, para falar bem a verdade, porque... Agora eu fiquei tão feliz assim, Excel quer dizer que eu perdi praticamente uma tentativa de desfala de demônio, né? Então... É. Mas quer dizer que eu vou fazer mais rápido, né? Um pouquinho que eu ganhei um item extra no Boss Rush. Se eu quiser, né? Talvez... Você quer saber? Eu acho que eu vou fazer sim, 11 chaves já. Oh oh! Oh oh! Esse é um dos bichinhos que eu mais odeio. É, como Excel eu já estou no andar também, que eu preciso pegar a segunda metade. Ok, preciso me lembrar disso. Vou até deixar ela sem visitar. Porque se eu entrar ali, conta como visitada já e depois eu me ferro, né? Ok, não é bem o que eu queria, mas... Um item a menos na Pool, né? EFF, ok. Um toque de livro... Espera aí... Um toque de livro... Um toque de livro... Um toque de livro... Estourar isso aqui só para não... Estourar isso aqui só para não... Uhhh... Esse aqui talvez fosse até interessante, mas não... Mais um amiguito. Por enquanto está ok. Uma salinha meio zoada né. Matar o primeiro boss. Aproveitar que eu tenho a Hourglass né. Estou voando, filha da mãe. Um pouco mais de dano, maravilha. Eu não gosto nem um pouco desse boss. Mas pelo menos ele morreu rápido. Mais um de luck, um pouco de range. Ah, yeah. Uhum. Uhum. Deixa eu abrir aqui para lembrar né. Vamos continuar que eu não achei a sala do item ainda. E também não peguei a segunda parte da faca. Posso brincar mais um pouco na loja também. Magic Mushroom. Não. Aí são duas salas né. Yeah. Não. Eu não sei como funciona com... Com o Baby. NOOOOOO. NOOOOO. NOOOOOOO. NOOO. NOOOOO. NOOOOO. NOOOO. Me ferrei, eu poderia ter usado o book, ou a ampulheta Nada contra ver as salas secretas... Caramba velho, tinha que ser o Libra né, tinha que ser Libra Deus de Coração, Roda da Fortuna, nenhum deles me interessa, vou atacar agora Bora Ok, essa é a parte mais tensa, é uma das partes mais tensas né, porque Encostar em mim eu estou morto, tudo bem que eu estou voando, mas vai ter fogo, vai ter bomba, vai ter um monte de coisa, o carinha me perseguindo Então... Explodir esse negócio já, se eu precisar explodir aqui depois já está explodido Sai daqui, demonio! Amor Sim 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 Vambora, ok, não parece, mas foi bem tenso o negócio, pegamos a segunda parte, agora a gente tem que ir já para o, não tem dinheiro suficiente para brincar ali, mas então vamos para cá. O que eu posso fazer é tentar o Magic Mushroom, milagroso, não, então vambora, tinha que ser Libra né, eu cabeçudo, não podia lembrar que se eu usasse o Hourglass eu não pegava ele, uma coisa falou para mim, não pegue, vai ferrar a sua run, o que pode ser tão ruim assim né, vai ferrar a minha run, o que pode ser tão ruim assim, Tem nojento do caramba Aqui bomba A Carta Temperança não me ajuda muito não Eu não estou muito acostumado com esse andar porque eu não venho tanto aqui como os outros, mas vamos aí, vamos ver se a gente consegue, não sei se é tão necessário, mas vamos aí, Glutton É legal não pegar esse baú né, ok, não posso pegar o Rock'n Heart Loja, provavelmente é o Grid, não ok, ok, vamos ver qual trinque que vai vir, ok, pode ser Esse é o último... Ah não, tem dinheiro na 2 ainda, então vou guardar o meu dinheiro. Achei você! Ok. Não achei ainda a sala do item, né? Vamos voltar lá. Mais dinheiro. Ok. Oh meu deus do céu! Ok. Ok, bastante recurso. E aqui? Não sei o que mais poderia me ferrar. Mas... Depois do último, melhor não arriscar de novo, né? Já estourei um carinha a ver se não dá? Acho que já, né? Para aumentar minhas chances. Ok, então vamos ver loja. Posso depositar um pouco. Ah, não preciso comprar mais nada. Vambora. Ok. Morre. Ok. Ok. Ah, mas aumenta tudo, né? Ok. Vou pegar porque eu não tenho muita escoga. E... E... Vambora. Vambora. Temos aqui... Ok. Tem que ser um dos mais difíceis, né? Yep. Não. Obrigado. Eu. Eu... Falou. Que eu tento de novo você. Ah... 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 Três Vou tentar mais uma vez Filha da mãe, cara Filha da mãe Filha da mãe É mais uma vez, desgraçado Vamos fazer assim primeiro Cabe assim ele morre mais fácil Ok Siren ok Desde que ela não hold meus O que tá acontecendo? Cara, não é possível Ela nunca usou esse ataque comigo antes Já vi que não é pra pegar aquele item mesmo Porque Filha da mãe Agora eu fiz cagada Cagada mesmo Saco Não é possível, cara Que eu não consigo desviar desse ataque, velho Não é possível Nem é tão difícil, cara Simplesmente Cara, não é possível, velho Cara, não é possível, velho Para aquele lugar, mano Desgraçado Yeah Nada muito significativo Mais uma tentativa Vamos lá Isso Usa esse ataque, meu Usa esse ataque Vai Aí Caramba Eu não quero nem lançar duas vezes Vamos usar sem querer esse negócio de me matar Ah, obrigado jogo, eu também te amo Também te amo Também te amo Aldis também seria muito bom Poder usar Ai Se eu não tivesse estourado a máquina Daria para eu ter usado Aldis nela, né Já foi Já foi Oh meu Deus Eu achei que fosse meu fogo Eu achei que fosse meu fogo Ok Buffada ainda? Maravilha Aqueceu o... O... Grid? Ok Vamos lá Deixa eu sair daqui Ah, vamos ver Tá Ok 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 Aqui com certeza eu vou querer o dano Mesmo que não seja... Vai lá faca Certo onde eu quero que eu acertei Aí, ok O... O... Ok Ok Talvez eu tenha alguma chance de fazer isso aqui Vamos ver Deixa eu me ajeitar aqui Tá lá em cima Ok Ok Deixa eu sair daqui Só para tirar o eixo visual do negócio Ok Vamos ver aqui Ah, eu não sei se... Estourar isso aí aumenta minhas chances Vamos ver Aumenta, ok Às vezes aumenta, às vezes não aumenta Não sei direito Com essas carinhas eu não sei direito Ahm... É... Aqui é melhor não, né? É melhor não brincar com a sorte, né? Poderia brincar com essa carinha um pouquinho Poderia brincar com essa carinha um pouquinho Pelo menos Vamos ver Ah... Tem um robôzinho comigo, agora que eu vi Ok Não sei por que que eu entrei aqui, falar bem a verdade Carteça Carriot É o que eu queria Seja coisa minúscula de porcentagem, mas tem alguma coisa Ok Nada interessante aqui Vou brincar um pouquinho mais com você Ok Ok Converte a picafe entre dois flies Ok Vou usar você aqui Pronto Agora vamos voltar para onde eu tenho que ir Se é que é onde eu tenho que ir Ah, meu Deus do céu Eu achei que estava morto ali Ok Sai daí O único problema dessa build é muito lixo visual Muito lixo visual Ah, entrei no lugar de errado Caramba Ah, melhor não, né? Melhor não Vamos ver aqui Uma bomba Ok 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 Por que não brincar com você? Você não vai poder me dar health up Talvez seja uma má ideia fazer isso, mas... Eelos? Oh! 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 Ah... 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 Você não interessa... Vamos lá Não gosto muito desse boss, mas pelo menos ele morreu rápido Ok... Esse aqui é fantástico E... Vambora Vamos ver o salão do demônio Ah... Ah... Ok... Vamos lá Talvez eu tenha uma chance, cara Talvez eu tenha uma chance É que a Mother também não é fácil, né? Ah... Ah... Achei que fosse... Alguma coisa seria perdida... Eu tenho que matar... Nova 4 Range... Uff... Uff... E consegui um pouquinho mais o status Quem sabe eu consegui um money equals power aqui, ia ser fantástico! Vou jogar mais devagar, ver se tem alguma coisa decente... Realmente não estou precisando de bombas... Ok... Beleza... Ela é da mãe do caramba! O rapaz me matou sem eu ter muita escolha... Vamos ver aqui... Yeah! Ok, baú tá safe. Não tô nem afim de pegar aquilo ali, vamos aí. Ok, hora da verdade, por favor não faça cagada agora, vamos aí. Ok, primeira fase, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, acho que eu consegui, até que enfim, vitória para Tente Lost, mais um, completado até o final, beleza. Maravilha. Isaac, deixa eu ver, dê-me agora. Isto é o que você acha de mim? Isto é o que eu sou para você? Um monstro? Não, não, mamãe, eu só... After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! Agora que eu vi que tava cobrindo um pouquinho, né? Caramba, velho, justo nesse aqui, eu ferrei na gravação. Pensava ter deixado um pouquinho mais aberto. Mas tudo bem. Vitória, Crystal Key, ok? É isso aí pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Isto falou!